O meu nome é Paulo Cardiga, sou vice-presidente do Casa Pia Atleta e Clube e represento o clube na comissão de acompanhamento. O meu nome é Sérgio Ferreira, sou vogal de direção do Casa Pia Atleta e Clube, coronel das modalidades e do desporto adaptado. Este protocolo entre a Casa Pia de Lisboa e o Casa Pia Atleta e Clube, albrega 350 crianças com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos e que estão inseridos em 4 modalidades, o walk-in-campo, o futebol, o ténis de mesa e as lutas amadoras, que de segunda a sexta-feira os alunos praticam entre as 16 e as 18 horas. O meu nome é Júlio Ferreira, trabalho no Sérgio Dona Maria Pia e sou coordenador do futebol de formação do Sérgio Maria Pia. O meu nome é Rodrigo Ferreira, sou treinador de futebol e também coordenador do Futebol Sérgio, responsável pelas equipas dos meus amigos infantis e tenho presença e trabalho militarmente no Colégio Pina Maníaco. O meu nome é Rui Passos, sou treinador da luta olímpica do Casa Pia Atleta e Clube, assim como sou coordenador responsável pela modalidade. O meu nome é Karina Costa, atualmente sou coordenadora da secção de ténis de mesa do Casa Pia Atleta e Clube e sou igualmente treinadora. O meu nome é Mário André, sou coordenador do Departamento Psicossocial do Casa Pia Atleta e Clube. Eu sou mãe do Simão Serra, neste momento de sétimo ano, do Colégio Maria Pia e também jogador de futebol do Casa Pia Atleta e Clube. Sou Simão Pinheiro, sou jogador da equipa sénior masculina de Alquim Campo, também sou coordenador da formação nas escolas. Temos 100 alunos em todos os colégios que jogam água em campo, apesar de eu só dar aulas na Jacó e no Colégio Maria Pia. Atualmente estamos presentes em dois colégios da Casa Pia, estamos em Nuno Alves e Nossa Senhora da Conceição. Temos connosco cerca entre 50 a 60 alunos, sendo que a treinadora que está neste momento em ambos os colégios é a Helena Pedroso, que é sempre, obviamente, cotovada por mim. Nós temos atletas que fazem parte do Colégio Casa Pia, que também integram o Casa Pia Atleta e Clube. Temos cerca de, à volta de 50, se não me engano, atletas entre aquilo que são o Colégio Maria Pia, o Colégio Pia Manique, que fazem parte das nossas equipas de Maria Pia, as nossas equipas também aqui do Estádio, de Benjamins, de Gansinhos, de Infantis. Portanto, temos à volta de perto de 50 atletas, se não me engano, um número considerável. Temos intervenção ao nível da área da Psicologia e ao nível da área social, pessoal e escolar. E aqui na área escolar é onde existe maior ligação com a Casa Pia de Lisboa, digamos assim. O hóquei é uma modalidade super exigente, uma das mais exigentes que existe. Vai utilizar e trabalhar a motricidade fina e grossa também por causa do stick, que é um objeto que nós temos além do nosso corpo, temos que jogar com isso. Também vai ajudar no trabalho de equipa, sendo um desporto coletivo. Eu creio que é importante o desporto estar bem patente nas crianças desde muito novas e assume uma importância ainda maior na atualidade. Na minha opinião, obviamente, enquanto treinadora e enquanto, obviamente, tia, prima, etc. Porque, como nós sabemos, os miúdos hoje em dia estão muito ligados às novas tecnologias, aos gadgets e tudo isso, telemóveis, playstations, etc. E acabam por perder muito das competências que depois são necessárias, nomeadamente competências sociais. E o desporto aqui assume uma importância muito relevante nas crianças. O ténis de mesa tem uma vertente ainda mais interessante, que é, acaba por ser uma modalidade individual, mas ao mesmo tempo por não ser. A criança acaba por adquirir competências de um desporto individual, muito ter que se orientar sozinha, muitas vezes, que eu acredito que isso tenha benefícios futuros. Mas também acaba por ser um desporto de equipa, porque acaba por existir os pares, que é muito engraçado. E depois também ter a componente de equipas, que acabamos por estar a lutar individualmente, mas para um bem comum. Eu acho que é muito importante que a Casa Pia, a instituição, esteja ligada ao Casa Pia TTCU, por permitir aos atletas perceber quais é que são os valores desta instituição, poder ter atividades estericulares que completem o seu estudo e também permitam ter uma vida mais ativa e que consigam também praticar um desporto que gostem, que neste caso estamos a falar do futebol ou de outras modalidades. O tempo que atletas ou alunos que pratiquem desporto acabam por ter uma performance a nível escolar muito elevada em comparação com outros alunos que não praticam. Por aí nós conseguimos ver os benefícios que o desporto traz a todos esses jovens. E é sempre importante, tanto a família como a escola, ser aqui um suporte e incentivar a prática desportiva. Ao longo dos últimos anos tem-se notado uma evolução positiva, quer em termos de resposta às exigências e inerentes à existência deste protocolo, assim como na melhoria das condições gerais. Hoje os atletas do Casa Pia, que representam a Casa Pia de Lisboa, cerca de 70 alunos, matricularam-se na Casa Pia através do clube. Ou seja, eles procuram o clube numa expectativa de se puderem matricular na Casa Pia e o fluir das ferramentas educativas que a Casa Pia oferece. Nós falamos no treino, o comportamento deles tem que ser exemplar. Para jogarem futebol, temos que ser bons também. Nas outras partes, não é só no futebol. Em cinco anos de formação, Simão sempre esteve bem acompanhado, tanto dentro da escola como fora da escola. A própria pessoa que está com ele no futebol é auxiliar da escola, consegue ter acesso aos professores, às notas, aos comportamentos, às traquinices que são feitas dentro da escola, a ajudá-los no sentido deles, através do futebol, mudarem de postura, melhorarem os seus comportamentos, as suas notas. Temos feito, penso eu, um bom trabalho. Temos tirado alguns miúdos que andavam por vários caminhos que não eram os mais aconselháveis. E desde que vieram para a luta, eles sentem-se soltos, os pais falam comigo e eles têm outra maneira de se dar na vida, porque a luta tem-os ajudado. Para a próxima época de desportiva, temos como objetivo aumentar a nossa oferta desportiva através de duas modalidades, para captarmos mais atletas, irmos a mais escolas e aumentarmos a nossa formação. Esta parceria é produto por muitos anos, aliás, o desporto tem tido e tem um papel importante na vida dos alunos da instituição. Conforme disse Nelson Mandela, o desporto tem que poder mudar o mundo. 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 Legenda Adriana Zanotto